Olha a novidade que eu trouxe pra você, meu amor. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, um presente. Hoje eu quero fazer festa, eu quero fazer diferente. Você quer fazer festa? Ai, eu quero um amor. Meu Deus, mas você tá muito empolgada. Deixa eu ver o que é isso. Vamos olhar, vamos olhar, vamos olhar. Olha aqui, olha aqui. Gente. Minha gostosa, minha bonita, minha encantadora. Olha, vai vestir pra mim. Vai vestir pra mim. Claro, olha só que coisa linda. E olha só também que eu trouxe pra gente brincar. Você vai brincar linda de arco-íris. Então, meu amor, vamos começar, vamos começar. Vamos, 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 claro que a gente vai começar, né? Você empolgou, hein? Tô empolgada. Tô muito empolgada. Sabe assim, mega, ultra, super empolgada. Eu também tô empolgada. Então, então, então. Bota pra mim. Bota, 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 bota. Vou deixar aqui, eu vou colocar. E você vai colocar o seu também, não é? Vou colocar o meu agora, 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 agora. Nossa, quanto fetiche, hein, paixão? Hoje eu tô com fogo. Muito fogo. Olha só, olha só. Espera aqui. Não sai daqui. Não, mas eu... Não sai daqui, que eu quero que seja... Tá com esse charminho? Eu quero que seja surpresa. Ai, surpresa? É. Um negócio de surpresa. Pode deixar que eu vou ficar, ó, lindona. Vai, vai, vai. Fica aí, hein? Eu vou ficar. Eu vou, hein? Demora não, hein? Cicoso. Ah, não demora. De forma, eu te falei, eu te falei. Eu também fui enganada por ele. Não fica assim. Eu não tô acreditando no que eu vi. Eu não tô acreditando. Eu tô tanto tempo com ele. Você não imagina o quanto... O quanto caminho dediquei a esse homem. A diferença de idade que as pessoas falavam. Eu nunca me importei com isso. E agora ele tá me abandonando no momento que eu mais preciso. Que eu tô grávida dele. Eu não tô acreditando que ele fez isso comigo. De verdade, eu queria acabar com ele. Mas eu não posso. Não tenho força. Ele vai ter o que ele merece. Ele vai ter o que ele merece. Fica tranquilo, olha só. Vamos seguir com o plano. Tenta se controlar. Segura um pouco o choro. Vai dar tudo certo. É melhor descobrir agora do que deixar pra depois. E você é jovem. Sozinha com o filho não é fácil, não. Não é mesmo. Não é. Não, não fica assim. Não fica assim. Não fica assim. Vamos seguir com o plano, eu vou te ajudar. Pera aí. Segura aqui, amor. Oh, meu amor, vem aqui. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí, já vem. E aí? Você não vestiu por quê, amor? Porque eu pensei melhor. Porque sou melhor? E eu quero fazer uma coisa muito, muito, muito melhor. Vem pensar aqui comigo. Vem, vem, vem pensar. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu já pensei em tudo. Eu já pensei em tudo. Pensou, pensou? Pensou em quê? É hoje que você vai me conhecer. É hoje, hoje. Até hoje você não me conheceu direito. Deixa eu conhecer. Agora você vai ver. Nossa, que emoção. O que eu sou capaz de fazer por amor. Ai, seja, seja. Já venho, amorzão. Retinei. Já venho. Ai, 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 ai. Que coisa boa. Pronto. É perfeito. Vai dar tudo perto. Ele vai porque ele merece. Tá bom? Pronto. Vamos. Vamos lá, moita. Eu já estou preparada aqui, ó. Fortão pra você. Venha. Venha, meu amor. Venha. Venha sentir minha cueca do arco-íris. Venha, venha. Venha, venha, venha. Cadê você, amor? Cadê, cadê, cadê? Cadê você, meu amor? Calma, você está muito eufórico. Ai, meu Deus. Eu estou emocionada. Eu estou emocionada, amor. Sempre aqui um pouquinho. Amor, você está demais. Você está me surpreendendo muito. Você vai ver agora. Eu vou ver agora? É, você vai ver agora. Ai, ai. Deixa eu sentir você. Deixa. Deixa. Meu Deus. Que delícia. Eita. Amor? Está brincando comigo, né? Olha essas curvas. Chega dessa palhaçada. Olha pra mim agora. Olha pra mim. Olha aqui a sua esposa. É. É isso mesmo. Brincai agora. Eu não posso te explicar. Não posso te explicar nada não. Vem cá agora que você vai aprender. Vai dar valor pra quem estava com você quando você mais precisou. Calma, calma. Você não vai ver essa criança nascer. Você não tem o direito de fazer isso comigo. Não faz isso. Porque eu sempre dediquei tudo a você. Não, não. Eu me perdoe. Eu me perdoe. Você achou que ia me enganar a vida inteira? Não, não. Calma, calma. Você achou que ia me enganar a vida inteira? É isso? Não, não. Você mexeu com a pessoa errada. Sai da minha casa. Sai fora. Eu não quero te ver nunca mais. Some. Calma. 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 Vocês vão me perdoar, velho. Não, não. Obrigada. Desculpa. Eu vou te ajudar no que eu puder. Eu... Eu só tenho que te agradecer porque você me mostrou quem era ele. Eu não... Eu não tenho o que fazer nesse momento, mas eu tenho que cuidar dessa criança. Eu preciso... Eu preciso levantar a minha cabeça. Eu não sei o que eu posso fazer. Eu não podia deixar ele continuar me enganando e te enganando. Me desculpa por tudo isso. Mas foi pro nosso bem. Você pode contar comigo. Obrigada. Tá? Eu sou eu. Obrigado.